Médico, idê-nibê, retancanec, tamba retancou a Rússia Vidro Zanel e a Quarentena Polo, Aldeia Tapa Clot, Sucudebus, Posto Administrativo, Sua Vila, Município Cova Lima e a Louron Sanolorescencia Fulangné, a moço diferenças e declaração. Turco Coordenador Advocacia Fontil, declaração de bem mais rússia, porta-voz estudante Octavio Suárez, safe e equipe vigilância Cova Lima, Serafim Moniz, no Presidente Autoridade do Município Cova Lima, Francisco de Andrade, quando a cronologia caso ne, a moço dúvida e a público ne let. Tamba ne parte a Sociedade Civil, rússia o Ministério Público, atolou que processo de investigação clã, bacaz do referê. A nela foi uma declaração do público. Com certeza se a nela já tem uma história de um acontecimento. Não se convida, mas não tem uma discussão que tocasse o vídeo na rua. Se a gente embarla com o vídeo na rua, com certeza cria rastos. Rastos não tem nenhuma. Na Loura não tem uma coisa para o vídeo. Não tem uma investigação, não tem um objetivo. Não tem uma investigação, não tem uma investigação. Mas, se longe do mundo, se caso de um ponto de vista jurídico, se caso de uma fantasia que não cometemos um estudante Cira, em altura, tirosolos, tem que ser a causa de detenção ou capturação de autor. Também utilizando artigo 219, o processo penal, para o agrante delito. Em princípio, o processo de investigação é importante e precisa de temas. Para tudo, ele justifica o processo final. Se ele é autor ou violador, será que o colega seria estudante Cira ou a parte médica que ele levanta depois de vir o monoclonal. Ele não se decide se o trânsito é julgado no tribunal. Então ele condena ele, ele não é criminoso. Ele não é que o que encaminhava o processo legal. Ele não é que o processo legal. O processo legal, em termos de investigação, ele não é que ele identifica o que é autor ou violador. O processo legal é justificado. Mas ele não é indica o que ele tem. Em termos de investigação, muitos fizeram se convocat duty para a participar do ano ou para a conquista do ano ou para o ano, para o ano ou para o ano. Ele não tem as circulação. E ele não tem o estado. Ele não tem o estado. da Sarai, para contra inimigos invisíveis na presença, na colônia, no Estado, e todo o número um. Lá é a ideia, eu conto. Por confiar a totalidade da vida, o médico, para conduz a luta ainda, pela atingir vitória, não é que está a cara. Relaciona o acontecimento, médico Zuvelino de Ograte Cardoso de Jesus, não é que está a uma questão, que está na questão da Seção de Investigação, Comando Penetelho, Município Covalima. Na pelão saber, Clementino Maia, Xemén.